Minha diretoria, quarta tentativa, baixa o OneFootball aqui no primeiro link da descrição, tá aqui do lado, tá aqui em cima pra você acompanhar e baixar o melhor aplicativo de celular que tem, porque o torcedor do Santos precisa de reforço, e reforço você vai saber primeiro no OneFootball, então, por favor, né? Dito isso, vamos ao que interessa. Não que o OneFootball não interesse, mas o que interessa neste vídeo especificamente, que é um resumo sobre a temporada 2021 do Santos, que foi bem frustrante. Razoavelmente catastrófica para um vice-campeão da América. É que eu não se lembro, o Santos foi vice-campeão da Libertadores em 2020. O final foi em 2021, né? E aí, logo no mesmo ano, 2021, o Santos sai de uma final onde ele toma um gol aos 40 e tralalá do segundo tempo, ou seja, ele ficou próximo de ser campeão da Libertadores da América, vende o soteiro, vende mais um ou dois, e a coisa fica complicada. A coisa fica bem complicada. Na lista de perdas do Santos de uma temporada para a outra, o Santos não tem nada de completamente absurdo. Tem o Caio Jorge, o Luan Pérez e o Soteudo. Não tem, assim, uma perda de seis, sete titulares, mas são jogadores chaves, especialmente o Soteudo. Troca-se o treinador. Vem o Ariel Olan. Puta que me pariu. Depois vem o Diniz e encerra com o Carilli. Esse processo já indica que alguma coisa não deu muito certo, né? Porque trocar durante o ano três vezes de treinador é porque alguma coisa não deu muito certo. Outros interinos passaram ali pelo clube toda vez que trocava de treinador e o Santos acaba tendo um ano bem ruim. Mas vamos começar do começo, né? O Santos não teve dinheiro para fazer grandes reforços. Contratou o Diego Tardelli, que está no fim do fim, né? Não tem, já há algum tempo, já está claro que não tem condição de somar muita coisa. É uma contratação que não faz muito sentido. O Santos começa a temporada com um campeonato paulista bem ruim, né? O Santos começa o campeonato ficando em terceiro no grupo dele, não conseguindo se classificar para a próxima fase, atrás de Mirassol e Guarani. Tudo bem, se ficasse atrás só do Guarani, a gente até entenderia. Mas atrás do Mirassol e do Guarani, o Santos, porra, não passar de fase no campeonato estadual, puxado, né? Meio puxado. E aí o Santos já pula a primeira etapa, que é o primeiro momento do campeonato. Mas o Santos vinha de uma final de Libertadores. Então tudo bem, o Santos está cansado, o Santos está de férias, o Santos está com os jogadores sendo poupados. Está tudo bem, está tudo certo. Então ninguém se importou com o que aconteceu com o Santos no Campeonato Paulista. E realmente não tinha que se importar mesmo. Diante dos resultados recentes, não tinha que se importar. E aí vem a Copa Libertadores. O Santos passa pelas duas pré-Libertadores, né? Contra o Deportivo Lara e o São Lourenço. Vitórias e empates, os dois jogos. E chega no grupo da morte. O Santos cai no grupo que tem o Barcelona do Equador, o Boca Juniors, o Santos e o Day Stronger. Por que é grupo da morte, né? Se são quatro times muito fortes, é mais possível você tropeçar e passar do que se você tem um saco de pancada e três times fortes. E foi exatamente o que aconteceu. Um saco de pancada, que é o Day Stronger, e o Santos, o Boca e o Barcelona num patamar acima. Nesse cenário, imaginando que o Day Stronger vai apanhar de todo mundo, primeiro você tem que ganhar todos os seus jogos em casa e ganhar as duas do Day Stronger. E aí você vai resolvendo o saldo, no empate fora e tal. É assim que você classifica. O Santos perdeu o primeiro jogo com o Barcelona. Me lembro que fiz um vídeo aqui quando o Barcelona ganhou esse jogo falando, ó, primeiro eu tô muito pressionado com o futebol que o Barcelona apresentou. Segundo, o Santos agora vai ter dificuldades enormes da Libertadores. Pô, mas é o primeiro jogo? Sim, mas esse jogo não podia ter perdido. Podia até ter empatado, mas perdido eu não podia. E aí o Santos se enrola todo, ao ponto inclusive de perder lá pro Day Stronger, lá na Bolívia. E fica fora da Libertadores, onde eu não acho nenhum absurdo. É um grupo absolutamente difícil. Aconteceu, né? O Santos ganhou dois jogos, perdeu quatro, então assim, não foi nada bem. Mas não é um absurdo pelo grupo que ele tava. Na Copa Sul-Americana, o Santos passa pelo Independiente com uma vitória e um empate e perde pro Libertar, pelo agregado ali do gol fora e tal. Eu devo dizer o seguinte, cara. Eu acho as Copas Sul-Americanas uma perda de tempo. Mas a partir do momento que o time olha pra ela e foca nela, e essa eliminação foi em agosto, ou seja, o Santos já tinha ali um olhar pra essa Copa Sul-Americana talvez diferente, porque o Santos ainda estava na Copa do Brasil, mas ainda já tava fora da Libertadores. Mas não é um bom resultado. Perder pro Libertar não é um absurdo, o Libertar não é um timinho, é um time razoavelmente tradicional e tal, não é do tamanho do Santos, óbvio. Mas ali começa a se caracterizar, eu acho, que um ano ruim. No brasileiro as coisas não estão funcionando, o Santos tá ali em sétimo, oitavo, nono, décimo, e eliminado da Libertadores, e eliminado da Sul-Americana, e tá passando ali na Copa do Brasil, e já começa a pintar um ano que no máximo vai ser mais ou menos, que não tem muito como sair disso. E aí, Diniz e tal, e o Santos perde a Copa do Brasil duas derrotas pro Atlético Paranaense em casa e fora, dois jogos perdendo por 1x0, e é eliminado da Copa do Brasil nas quartas de final. Aí fica só o brasileiro. E quando fica só o brasileiro, nós estamos falando mais ou menos do mês de setembro, no mês de setembro nós estamos aqui na rodada 20-21 do Campeonato Brasileiro. O Santos já tá em 16º, o Santos já tá na beira da zona de rebaixamento. E aí dá aquele pânico, que é o seguinte, ó, o Santos é o seguinte, você tá na zona de rebaixamento quase do Campeonato Brasileiro, você tá fora de todas as outras competições, você pode ter um ano horroroso e cair. Isso logo depois de ser vice-campeão na América. E aí o Santos faz algumas mudanças, chega o Carilho, demora até alguns jogos pra se adaptar, mas consegue se adaptar, o Santos dá uma arrancadinha, e consegue terminar na décima colocação do Campeonato Brasileiro. É um ano trágico? Não é justo dizer que chega a ser uma tragédia, né? Porque, como a gente sabe, tem toda a questão do cansaço. O Santos foi até a final da Libertadores, e o ano de 2020 com a pandemia, ele voltou com o futebol no mês de sete e vem direto. Ele veio sem intervalo praticamente até agora. Então todo mundo tá muito cansado, todo mundo fisicamente tá muito desgastado, ainda mais quem chegou na condição que o Santos chegou de uma decisão e tal. O Palmeiras fez a mesma coisa, só que o Palmeiras tem elenco. O Santos não tem elenco. O Santos tem um bom time de futebol. E o Fator Santos, que é absolutamente impressionante, mas que nem sempre funciona. Aliás, ao contrário, a maioria das vezes não vai funcionar, mas às vezes acontece. O Fator Santos é ser o único clube que não está numa grande capital, o único clube grande que não está numa grande capital, o único clube grande que você olha no começo do ano e você não consegue dizer o que vai acontecer. Por quê? Porque você olha pro time do Atlético, do Flamengo, do Palmeiras, você olha os jogadores e fala, tá, aqui vem alguma coisa. Você olha pro jogador de São Paulo, você fala, aqui não vem. Você olha pro do Corinthians, você fala, aqui talvez venha. Você olha pro time do Santos, você não sabe o que você tá falando. Por quê? Porque o Santos é a máquina de fazer jogador de onde ninguém espera. Então, quando você olha a listagem de jogadores do Santos no começo de uma temporada e vai acontecer em 2022 de novo, você não tem certeza do que você tá avaliando. Porque o Santos pode surgir ali com três, quatro garotos e arrebentar com a porra toda. Essa é a história do Santos. Isso que faz o Santos ter o brilhantismo e ser o grande diferencial do Santos ao longo da sua história. Então, pra 2022, eu não começaria eufórico, mas eu nunca descarto a possibilidade do Santos ter ali na manga dois, três moleques pra resolver a porra toda. Agora, que o Santos precisa de reforço, de uns dois ou três jogadores mais experientes pra dar corpo pro time, né, pra deixar a coisa mais agitada, precisa. Porque, assim como o ano de 2021 deu confiança, alguns saíram e o Santos não conseguiu resultado, mesmo com essa confiança do Serviço Campeão da Libertadores, esse time que começa o ano que vem, ele já começa com muita dúvida. Então, não só o Carilli e tal, todo mundo que ficar do time de 2021 vai ficar com o torcedor olhando torto, imprensa olhando torto, todo mundo ali meio tipo, será? Será que vocês vão reagir? Então, precisa chegar peças novas pra que o Santos tenha fé de que possa mudar alguma coisa. Caso contrário, já começa o ano naquela coisa meio, né, segue o enterro, sabe? Todo mundo ali, ah, não, mudou nada. E se não mudou nada, fodeu. Porque, né, o resultado desse ano é bem abaixo, é bem ruim pra um time do tamanho do Santos.